E aí, fale, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para nós falarmos aqui sobre um ponto bem interessante sobre gráficos e futebol, né, rapaziada? Porque sim, o Durandil, que é o perfil do Twitter, que eu sempre trago aqui para vocês, ele é muito bom em fazer diversas... em utilizar diversas ferramentas do jogo e tudo mais, ele conseguiu fazer o jogo rodar no seu máximo graficamente, né, rapaziada? Na verdade, o jogo está rodando no mínimo ultimamente e sim, é uma opção que nem todo mundo tem a opção de conseguir estar alterando, né, rapaziada? Só que sim, ele conseguiu dar alguns exemplos em imagens, em comparações com os gráficos que nós temos atualmente, com os gráficos com o jogo rodando em máximo. E eu quero muito trazer para vocês, né, rapaziada? E estou lembrando, desde o começo do vídeo, dá aquele like, já me ajuda pra caramba, mano, já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação de PES e FIFA que saíram nos próximos dias. Você vai conferindo tudo aqui no canal e sempre é tempo, rapaziada. Vamos nessa, lembrando, o Twitter oficial do Durandil estará aqui no primeiro link da descrição para vocês irem lá e seguirem ele, tá, rapaziada? Então, mano, segue ele lá que ele traz muito conteúdo top de futebol, né, rapaziada? E vamos aqui já começar, mostrar as imagens para vocês que são algumas imagens bem interessantes do jogo rodando no máximo, praticamente. E sim, os gráficos melhoraram consideravelmente, né, galera? E vocês estão vendo aqui, olhando mais perto da multidão de futebol, fica claro, que é um problema de otimização que impede a exibição de alto nível. Mesmo durante o close-up da câmera, aqui estão algumas visualizações da versão de para-PC, igual a série PS, PS5 e Xbox que são de nova geração. Então, sim, basicamente, o jogo está mal otimizado, isso é o que eu já tinha falado para vocês em alguns vídeos atrás, né, rapaziada? O jogo foi mal feito, por isso que ele requer muito mais do seu PC, sendo aí nos gráficos horríveis. Mesmo os gráficos sendo piores do que o PS 2021, ele requer um PC melhor do que era necessário para rodar o PS 2021, porque o jogo está muito mal otimizado, né, rapaziada? E se vocês estão vendo aqui um exemplo de um jogo com a... um jogo como seria ele bem otimizado, bem produzido pela Konami, bem trabalhado, tá ligado? Mesmo jogo, né, rapaziada? Rodando no máximo. E com o que temos atualmente, né, rapaziada? Assim, o que temos no eFootball são esses os gráficos. É claro, aqui também não estão perfeitos, vocês sabem que o eFootball, por si só, não teriam gráficos bons, né, cara? Se dependesse da Konami, pelo que foi mostrado nos trailers e assim por diante, mas já é muito melhor do que a gente recebeu, né, cara? Aqui veio muito pior do que foi mostrado no trailer, até na beta em si, né, rapaziada? Então, sim, o jogo em si, essa versão que a gente recebeu foi mal otimizada, né, rapaziada? Então, se vocês estão vendo aqui que eles estão com os gráficos no mínimo e aqui com os gráficos no alto, né, rapaziada? Dá para ver e saber aqui que tem uma clara melhora, tanto na roupa, no rosto principalmente, e também na mão do cara, né, rapaziada? Aqui a gente tem um detalhe para vocês verem da torcida na prática do que eu estou falando, né, rapaziada? Aqui, uma torcida do zumbi aqui, não está com a qualidade tão boa por causa do Twitter, mas sim, cara, eles estão com esses... Isso daqui é capturado direto do jogo, tá, rapaziada? Estão com esses gráficos aqui, né, mano? É claro que tem mais imagens que nós vamos analisar, né, rapaziada? Que são bem bacanas aqui, ó. Quando o eFootball estiver realmente melhor otimizado, ele deverá exibir essa qualidade de modelo de alto nível continuamente durante o jogo. Então, sim, o jogo deve ser melhor otimizado a partir das próximas atualizações, tá, rapaziada? Então, vocês estão vendo aqui, ó, um detalhe e melhor qualidade da torcida. A torcida também não está numa qualidade absurda, aparentemente, por essa imagem, mas está muito melhor do que já estaria, né, rapaziada? Do que já temos até o momento, porque o que temos até o momento são simplesmente zumbis que estão ali na arquibancada esperando para comer um cérebro, né, cara? Essa é a realidade, mano, mas aparentemente é muito mais bonito, né, cara? Isso daqui se tratando da torcida, né, cara? A torcida normalmente tem, sim, um gráfico um pouco mais inferior quanto aos jogadores, né, rapaziada? Quanto aos jogadores. Eu achei bem legal, bem interessante essa imagem que foi disponibilizada. Tem mais algumas imagens, né, rapaziada? Bem bacanas aqui, ó. No Emirates Stadium e tudo mais. Mas isso daqui são imagens internas, né, cara? Que, mano, não dá para a gente analisar muito. Eu gosto de analisar o corpo dos jogadores, que a gente tem uma mudança mais clara, né, cara? Até porque aqui a gente não consegue ter total mudança, total noção da mudança, né, rapaziada? Algumas cenas dos interiores do estádio, bem legal, né, cara? Produzidas por ele também. Mano, sensacional. Aqui temos alguma imagem da entrada do Juveitos Stadium. Vocês estão vendo aqui o Juiz também, ó. Entrada do Paro Campo. Mano, isso tudo, sim, com um jogo já bem melhor otimizado, né, rapaziada? Os vestiários. Temos aqui também, cara, aquele setor de massagem, né, cara? Isso eu não estou falando que tem dentro do jogo, tá, rapaziada? Mas algumas capturas, algumas produções que foram feitas pelo Durandil baseados nos gráficos do eFootball, né, rapaziada? Nos gráficos do eFootball melhorados, não do que temos agora, né, rapaziada? Aqui temos o vestiário também, ó, mano. Show demais, né, cara? Show demais, muito bacana. Eu não vou dar muita atenção para essas imagens aqui capturadas do estádio, né, galera? Dos internos do estádio. Mesmo sendo muito bacana, que nem esse aqui do Manchester, né, cara? Onde mostra o banheiro. Cara, se eu quero me colocar tudo isso em ação dentro do jogo, vai ser sensacional, né, mano? Mas a gente tem uma imagem aqui também de algumas faces, que eu achei sensacional, né, cara? Aqui, ó, algumas capturas, rapaziada, do Mané. Os gráficos que vocês estão vendo que não estão ótimos, né, cara? Mas, mano, ó, o Neymar, velho, uma clara mudança, tá ligado? Uma clara melhora em relação ao que temos. Aqui temos o Lukaku, bem parecido com os gráficos do UPS 2021, apesar de eu ainda achar que os gráficos do UPS 2021 estão melhores, né, mano? Estão bem melhores. E aqui temos o Hakimi, né, rapaziada? Umas capturas bem legais, né, cara? Algumas capturas que ficaram bem interessantes, né, rapaziada? Ó, algumas triviais que encontrei. As cenas de entrada são carregadas com o estádio também, o que pode explicar as defasagens e também a referência do emblema dos guardas. Aqui temos algumas imagens aqui, ó, mano, ó. Algumas capturadas de outros ângulos, né, rapaziada? E olha isso, mano, olha esses bugs que são encontrados. Então, tipo, basicamente dos outros ângulos que ele conseguiu entrar dentro do jogo, é conseguir fazer uma... Meio que uma 3D interativa, tá ligado? Onde ele conseguiu passar pelos estádios, conseguir mexer. Então, tipo, não tem nem o chão, o capé é bem renderizado, tá ligado? Bem feito. E os caras ficam aqui flutuando. Aqui temos um segurança, né, rapaziada? Não é segurança, cara. Mas eu esqueci o nome desses caras que ficam bem ali, né, cara? Mas olha, mano. Aqui temos alguns... Mano, olha o cara aqui, velho. Os microfones estão entrando tudo dentro dele, né, cara? Aqui são alguns detalhes que estão no jogo, né, rapaziada? Mano, vamos dar atenção aqui, ó. Temos uns detalhes a mais do Cristiano Ronaldo, os detalhes das faces, né, rapaziada? Olha isso, mano. Cara, olha o olho dele, tá bem vermelho, mano. Eu não vou falar que os gráficos estão bons, até porque vocês estão vendo que os gráficos não estão bons, né, cara? Mas, cara, é uma clara melhora do que a gente tem no momento, né, rapaziada? É uma clara melhora do que a gente tem no momento, mano. É absurda essa melhora. Olha o olho dele, mano. Não tá tão real assim, até os cílios também estão meio estranhos e tudo mais. Mas, cara, se a gente recebesse isso aqui, já seria bem mais animador, né, galera? Olha isso daqui, mano. O Cristiano Ronaldo tá bem melhor, cara. Tá bem melhor do que a gente recebeu, né, rapaziada? Os detalhes da boca e tudo mais. Não tô falando que tá bom, até porque a sobrancelha dele também tá meio estranha. Tá pra ver que ele tá puxando a sobrancelha e ele tá chegando até aqui, né, cara? Com a sobrancelha lá em cima. Mas, mano, é melhor, né, rapaziada? É melhor do que a gente tem, né, cara? Eu acho que essa é a versão 1.0 que a gente vai receber no próximo dia 11 de novembro, cara. Eu acho que é, né, cara? Olha aqui, ó, mano. Os detalhes da face do Cristiano Ronaldo, cara. Mano, tá bem mais... É realista, né, rapaziada? Tá bem mais realista, cara. Se a Koura não conseguisse optimizar o jogo da forma correta, cara, a gente teria recebido isso, né, velho? Por isso, sim, que o seu PC requer um PC um pouco mais potente, cara, pra rodar esse jogo. Porque esse jogo tá todo mal feito, cara. Tá todo mal feito, mano. A gente tem aqui umas capturas da Allianz Arena, estádio Dubai. É algum... Aqui, mano, olha que da hora esse daqui da piscina, cara. Mano, é dos vestiários. Mano, show demais, né, cara? Show demais, né, velho? E aqui temos algumas imagens, ó. Como a do Cristiano Ronaldo, que eu já mostrei pra vocês. Deixa eu ver se você... Olha, o do Cristiano Ronaldo. Da hora, né, cara? Temos aqui também do... Na entrada e tudo mais, ó. Mano, essa imagem aqui também... O gramado não tá muito legal, né, cara? Mas, sim, as pernas dos jogadores. Aqui, as chuteiras estão bacanas. E seguindo, cara... Aqui temos os vestiários do... O Trafford. E aqui temos o gramado, né, rapaziada? Ó, se você quiser ver porque o futebol é um jogo muito mal otimizado, mas não é o port de uma versão móvel, aqui está um tópico de capturas da tela de jogo e com novos ambientes que não estão em destaque nas cenas atuais do jogo. Sim, rapaziada. Vocês estão vendo o jogo? O jogo foi simplesmente muito mal produzido pela Konami, né, cara? Foi simplesmente muito mal otimizado. Essa é a palavra, cara. E por isso que o jogo requer mais do seu computador, requer um dispositivo mais potente para estar rodando, né, cara? Exatamente por isso, mano. Porque o jogo em si foi muito mal trabalhado, né, cara? E se ele estivesse rodando mais no máximo, no que realmente ele teria o poder, entre aspas, para entregar com a produção que nós tivemos atualmente feita pela Konami, nós teríamos recebendo coisas possivelmente próximas a isso, né, rapaziada? É claro que se a Konami quisesse, tivesse uma equipe bem capacitada, uma equipe que não fosse, que tivesse a mínima de uma competência para conseguir produzir um jogo no mínimo jogável, cara, a gente estaria recebendo gráficos muito melhores do que esse, né, rapaziada? Mas o que nós temos na realidade é algo completamente diferente, né, galera? É algo completamente diferente do que nós recebemos, né, mano? Isso, infelizmente, é a realidade do eFootball, né, galera? Isso é a realidade. O jogo realmente se apresentou de uma forma completamente horrorosa, como eu vou mostrar para vocês, cara. Se a gente estivesse analisando esses gráficos algum tempo atrás, teria gente que estaria falando que os gráficos estavam ruins, né, cara? Até porque eu não acho que tenha algo muito uau nesses gráficos, né, cara? Mas, porra, mano, se comparar com a versão que a gente tem atualmente, se a gente recebesse esses daqui, estaríamos num lucro, né, rapaziada? Estaríamos num lucro porque seriam gráficos muito melhores em relação ao que nós recebemos, né, galera? Mas, mano, esperamos que talvez no próximo dia 11 de novembro, que irá chegar a versão 1.0, a Konami incluam esses gráficos para nós, que já vai ser bem animado, já vai ser uma mudança bem positiva, né, cara? Se a Konami fizer isso, cara, e não manter aqueles mesmos gráficos horrorosos que nós temos no momento. É claro, eu não sei falar para vocês se esses gráficos aqui, em detalhes, em detalhes da pele do Cristiano Ronaldo, você percebe que está um pouco melhor do que o PES 2021, mas eu acho que, no geral, não estaria melhor do que o PES 2021, até porque o PES 2021 tinha gráficos bem bacanas, né, cara? Mas, mano, vamos aguardar, né, rapaziada? Vamos aguardar para ver o que a Konami vai fazer nessas próximas atualizações, se vai incluir esse jogo para nós, se não vai. Eu não estou falando que vai chegar ou que não vai chegar, mas se eu estou mostrando produções feitas pelo Durandio de uma versão do jogo mais optimizada, mais bem trabalhada, né, rapaziada? O jogo rodando no máximo. E estaríamos com gráficos desse tipo, né, cara? Se a Konami tivesse o mínimo de competência. Mas como não tem, né, cara? Recebemos aquela escrutidão que veio de uma forma horrorosa, né, rapaziada? Mas quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários do que você acha disso tudo, o que você pensa, você curte esses gráficos, cara? Você gostaria de ver esses gráficos chegando no jogo através de alguma atualização? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo, se inscreve no canal, segue lá também o Durandio que está aqui no primeiro link na descrição do Twitter dele para vocês irem lá dar aquela moral. Eu fico por aqui, rapaziada. Até a próxima. E... Falou!